Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá muito like e vem aqui acompanhar como que é a vida de uma empreendedora que tem uma loja em casa. Gente, eu vim contar para vocês coisas que ninguém conta para você quando você começa a empreender. Quando você começa a vender alguma coisa, trabalhar com comércio, tem alguma coisa que você vai trabalhar com pessoas, ter que lidar com pessoas. A gente só enxerga a parte boa, só enxerga que vai ter sucesso, que vai ser muitas vendas, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Você só vai ver um mar de rosas na sua frente, mas você não vai ver os perrengues que tem por trás de tudo aquilo. Eu vim fazer esse vídeo para vocês para contar algumas experiências que eu tive essa semana. São coisas chatas, mas que eu quero falar para vocês, para vocês não se frustrar, não se desanimar, é ideias que eu tive do que eu passei, uma experiência pequenininha que eu não quero que vocês passem e pensem em parar, que vocês fiquem desanimados porque isso vai acontecer. Você vai ter as partes boas, vai ter clientes que vão te amar, te adorar, sabe? Gostar do seu trabalho, te elogiar, mas vai se levantar pessoa, gente, para te colocar lá embaixo. Eu comecei a construir minha loja e assim, eu sou uma pessoa que eu confio muito em Deus, que eu tenho certeza que Deus tem um propósito em tudo. E eu comecei a construir minha loja e eu tenho certeza que o inimigo fica furioso, não sei se vocês entendem o que eu estou falando, mas o nosso adversário, ele fica furioso com tudo que você vai fazer, que é plano e propósito de Deus e que vai te fazer feliz. Ele fica nervoso, ele fica com ódio de você. E eu comecei a fazer minha loja, muitas coisas começaram a dar errado, assim, né? Isso que eu nem estou postando na minha loja. Postei alguns videozinhos no Instagram, né? Algumas pessoas já desconfiou que é a loja, mas aonde eu tenho contado mesmo é só aqui no canal do YouTube. Não postei ainda porque eu gosto de esperar dar certo para daí eu mostrar o resultado. Mas confesso que eu estou me segurando para poder mostrar, mas vou aguentar firme mais um pouquinho. Então, assim, gente, eu comecei esse projeto, essa obra, um sonho na minha vida, né? E tudo que a gente começa vai ter luta, vai ter prova e quando tem essas coisas, pode ter certeza que vai ser sucesso, vai dar certo. Então, assim, gente, essa semana que eu estou gravando esse vídeo para vocês, não sei quando que você vai me assistir, mas nessa semana me fez vir gravar esse vídeo para vocês. porque são duas mensagens que eu recebi que eu lembro, que eu consegui lembrar para me passar para vocês. Veio uma cliente na loja num sábado, não estou falando quem que é nem nada, tá? Estou contando a história. E ela comprou uma calça nossa, é aquelas calças que esticam, calça de cirrê. E ela comprou essa calça, ela é maior que eu de corpo, ela usa provavelmente um 40, 42. E vocês sabem que tem gente que é teimoso, você fala para ele, ó, fulano, você usa 42. Não, eu uso 38. E elas teimam com a gente, não aceitam. Eu falo isso, gente, porque com o tempo que você vai vendendo aquele produto, que você vai conhecendo o seu produto, você só de olhar na foto, você já sabe a numeração que a pessoa usa. Eu sempre envio, não é sempre muita coisa, mas eu estou enviando mercadoria para as pessoas. E olhando na foto, eu já consigo falar o tamanho que ela usa, baseado na foto. E sempre as pessoas que eu mandei, deu certo. Então, o que eu quero falar para vocês? Eu recebi no sábado, a cliente veio, comprou, foi uma cliente super legal ali na hora, né, bacana. Ela veio aqui na loja. E daí, no domingo, ela veio no sábado, no outro final de semana, acho que foi, não sei. Ela me mandou uma mensagem. Não, na verdade, gente, ela veio, acho que na sexta-feira. Quando foi no domingo, ela me mandou uma mensagem. Domingo, gente, domingo! Eu só tenho um WhatsApp, eu só tenho um celular que eu uso para tudo, que é para meu pessoal e eu uso para o meu trabalho. E eu fico online no meu WhatsApp no domingo, né? Mas não é que eu seja obrigada. Não é porque eu estou online que eu sou obrigada a responder minhas clientes no domingo, não é verdade? Eu não atendo, 24 por 48. Aí, gente, a pessoa me mandou mensagem no domingo e eu abri a mensagem dela, né? Estava ali online, abri a mensagem dela, mandou assim. Oi, fulano, eu comprei sua calça e tal, fui tentar sair com ela no sábado. Se eu conseguir, eu vou deixar a mensagem. Eu fui sair com ela no sábado e a calça abriu a costura na lateral, blá, 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 blá. Gente, aquelas calças mole, pano mole, disco, mesmo que seja calça jeans, dependendo como que você puxa ela, ela vai abrir as costuras, ela vai descosturar, é mau uso. É igual a jeans, se você puxar uma jeans ali pelo cois, ali pelas bordinhas, ela vai arrebentar tudo, né? Beleza, a pessoa já comprou a calça um pouquinho menor. Falei, não, ficou boa, se você se sentiu confortável, beleza. Aí, a pessoa ficou com a calça. Aí, ela me mandou mensagem no domingo, respondi a ela. Falei, não, fulano, nunca aconteceu, mas a gente troca, ela pediu para trocar a calça. Eu falei, a gente troca para você e a gente troca ela para você e eu levo para o meu fornecedor de novo, porque eu nunca tive reclamação da calça e eu sempre estou comprando na mesma loja, eu gosto de fazer isso. Quando o produto é bom, eu sempre procuro pegar no mesmo fornecedor, a não ser que ele não tenha, eu procuro pegar em outro lugar. Beleza, eu falei para ela que ela podia vir trocar. Eu falei que ela podia vir, porque ela sabe onde é a loja. Então, era só ela vir na segunda-feira, a gente estava atendendo. Aí, ela continuou me mandando mensagem, eu falei que eu podia vir e tal. Ela falou, ai, pois é, menina, não sei o que, não sei o que. Mandou mais mensagem e eu, na festa, no domingo, né, na festa, ela curtindo, tomei uns golinhos, estava animada e eu abri a mensagem dela e esqueci de responder. Acontece com todo mundo, né, gente? Eu abri a mensagem e, tchum, nem lembrei de responder, no domingo, né? Beleza, só que nisso, eu já tinha falado para ela, vem aqui na loja que eu troco para você. Ela pegou, na segunda-feira, me mandou mensagem. Poxa, meninas, bem chateada com o atendimento de vocês, que não sei o que, não sei o que, falou que nós era um péssimo atendimento, sabe? Detonou nós. Isso foi na segunda-feira à noite. Aí, eu peguei, olhei a mensagem dela e falei, uai, por qual motivo que você está chateada com o nosso atendimento? Sendo que eu falei para você que você poderia vir na loja trocar. Aí, ela falou assim, é, mas você não me respondeu mais. Aí, eu falei, p***, né, já fiquei. Aí, eu falei, não vou me estressar, não vou ficar nervosa, porque eu sei que eu não falei para ela que eu não ia trocar. Eu falei para ela que ela poderia vir na loja. E, nisso, eu falei para ela, por qual motivo? Era só você ter ido na loja, eu falei para você que eu ia trocar. Aí, ela não me respondeu mais. Na terça-feira, eu mandei mensagem para ela, falei, uai, fulana, bom dia, para ela poder vir. Não me respondeu mais. Eu falei, beleza. Aí, sabe o que ela falou para a gente? Super vou indicar vocês, péssimo atendimento. Acho que ela falou péssimo atendimento. Acho que falou, uma coisa assim. Aí, eu pensei, gente, a pessoa trabalha com o público. Sabe como que é difícil as coisas, né, para a gente que é pequenininho e tal. E veio e me desaforou, assim, né. Na hora, eu fiquei meio assim, mandei para a Sabrina. Falei, não, não vou me importar, vou ficar quieta. Não vou ficar nervosa. Deixei passar. E Deus me acalmou, não me deixou nervosa, nem frustrada. Por quê? Eu já recebi outras mensagens, já. Só que eu não lembro para contar a história para vocês. Mas eu fiquei meio assim, sabe. Fiquei chateada na hora. Falei, não, vou deixar passar. Aí, outra coisa que aconteceu. Coisas que vão acontecer se você começar a vender alguma coisa. Mandei uma calça para um outro cliente. Aquelas calças pantalona. Geralmente, alguns tecidos, elas encolhem um pouco. E encolheu uma calça. Ela até me mandou a foto. E ela me mandou falando que queria o dinheiro dela de volta. Ou pelo menos a metade do dinheiro. Então, assim, gente. São coisas que eu ainda não sei como lidar. Acho que vocês já devem ter passado por isso também. Por isso que eu estou falando aqui no YouTube. Para vocês me ajudar também. Sobre como que eu devo lidar. O que que eu devo responder para essas pessoas, sabe. Porque, assim, gente. Atendimento ao público é uma coisa muito, assim. Delicada. Eu não sei falar para vocês. Para você agradar uma pessoa. E ela sair falando bem de você. É coisa rara, sabe. Assim, é muito difícil quem sai divulgando você por aí. Algumas pessoas vão fazer isso. Mas para uma pessoa te detonar e acabar com a sua carreira. É daqui para ali, viu. Eu sou muito grata a Deus. Porque eu tenho clientes maravilhosos. As pessoas que elogiam a gente. Eu passo muita coisa, assim, complicado. Porque começou a crescer. Eu tenho vários números. Acho que eu tenho cerca de mil contatos no meu WhatsApp. Aí tem mais as visualizações do Instagram. Tem o Facebook. Então, assim. São muitas pessoas que estão vendo a gente ali. As pessoas sabem quem sou eu. Quem eu sou. Eu não sei quem são elas. Então, assim. Aí as pessoas mandam mensagem. Tem umas que não têm paciência. Por quê? O meu Instagram, eu já estou com quase 15 mil seguidores. E se vocês forem olhar. É tudo arrumadinho. Tudo organizadinho. Algumas pessoas pensam que tem várias pessoas trabalhando comigo. Mas é só eu e minha irmã. E o que que acontece? Nesse tempo que nós estamos com cliente na loja. A gente larga o celular de mão. Porque é feio. Eu já fiz uns cursinhos aí. É feio eu estar com o cliente na minha frente. E eu estar no celular na mão. Então, assim. Aí as pessoas começam a ligar. Elas ligam no meu. Elas mandam mensagem. Elas querem que você responda na hora. Sabe? Elas não entendem. E acaba ficando assim. Eu não sei falar. Isso acaba me oprimindo um pouco. Me exigindo mais de mim. Eu ainda não consigo ter mais uma pessoa pra me ajudar. Porque eu e a Sabrina. Então, assim. Eu pago a Sabrina pra ela trabalhar comigo. E eu ainda não me vejo com mais uma pessoa. Embora eu precisa. Por quê? A minha loja, ela é em casa. Então, assim. Eu não vejo. Eu não sei ainda como que eu poderia fazer pra mim ter mais uma pessoa. Mas quando eu tiver a loja, se Deus quiser. Deus vai me capacitar pra gente ter mais umas 10 pessoas na loja. Se Deus quiser. Mas, assim. É isso que eu quero falar pra vocês. Vai ter pessoas que vão vir te desanimar. Principalmente quando a gente tá começando. Outra coisa que aconteceu. Essa cliente da calça. Eu respondi pra ela. Eu falei. Olha, eu consigo trocar a peça pra você. Mas te devolver o dinheiro eu não consigo. Conversei com a minha amiga. Ela falou. Fabi, não vira você devolver o dinheiro. Por quê? Eu não tenho sistema ainda. Mas vamos supor que eu tenha um sistema. Como que eu vou tirar dinheiro do caixa. Dinheiro que a pessoa já me pagou. E devolver pra ela, né? Vai ficar dando furo no caixa. Por isso que eu falo. Eu tenho que aprender muita coisa ainda. Pra poder ficar melhor a minha loja. Nessa questão de devolver dinheiro. Não devolve dinheiro. A calça encolheu. Minha mãe fala. Você tem que trocar pro cliente. Eu falei. Tá bom, então. Outra coisa. Na lei da troca. Dizem não. Eu vi na internet. Vi algumas pessoas falando. Que a gente não é obrigado a trocar o produto. A não ser que ele esteja com defeito. E a troca. Ela é uma gentileza que a loja faz pro cliente. Na minha etiqueta das roupas. Eu coloquei lá especificado. Troca somente em três dias. Porque o que que tava acontecendo muito. Aqui na loja. Cliente. Compra a peça. Gostou da peça ali na hora. Né? Ah, eu quero essa. Comprou. Chegou novidade. Quer trocar roupa, gente. Antes eu era muito mole. Eu falava. Ah, tá bom. Eu troco. Não dá. Porque a minha loja é pequena. Eu pego. Às vezes duas, três peças. Dá mesmo. Então, se eu vendi pra você. E depois de dez, quinze dias. Você vem querer trocar. Eu sou uma loja pequena. Eu perdi venda. Porque às vezes choveu gente querendo aquela peça. E eu vendi pra você. Aí chegou novidade. Você quer trocar. Como é que eu vou enfiar aquela roupa de novo ali pra vender? Né? A pessoa já não tá mais no calor da emoção querendo comprar a roupa de novo. Aí eu peguei e comecei. Eu falei. Gente, eu vou ser mais dura. Tipo assim. Vou ser mais séria pra as pessoas começarem a me valorizar mais. E é isso que eu comecei a fazer. A gente precisa ser mais profissional. Colocar mais pulso firme. Pra as coisas poder dar certo. Igual essa semana. Esses dias. A mulher falou que comprou uma peça nova. Nossa. Ela pediu a peça. A gente levou lá. Aí depois ela falou que. Ah, eu comprei só porque não sei o que. Não sei o que. Me tomou assim. Desculpa lá. E chegou a novidade. Ela falou que queria trocar. Isso já tinha passado dez. Acho que dez dias já. Aí eu falei pra ela. Eu falei. Fulana. A gente só troca em três dias a peça. Eu não consigo trocar pra você. Aí eu pensei. Nossa, cara. Ela vai ficar brava. Eu vou perder a cliente, né? Não. Ela entendeu. Ela falou assim pra mim. Ah, porque geralmente as lojas dão 30 dias. Aí eu falei. Sim, sim. As lojas é grande. Tem grande quantidade de mercadoria. Mas a nossa regra da loja tá especificada na etiqueta. E daí ela entendeu. Ela aceitou. E ainda continuou comprando de nós. Graças a Deus. Porque na hora eu fiquei preocupada. Gente, eu falei. Meu Deus. Eu vou falar assim com ela. Eu vou testar, né? Mas falei. Deu certo. Aí sempre vai ter pessoas que vão bater boca. Que vão falar isso. Vão falar aquilo. Mas leva com jeitinho. Se você ver que é uma cliente que não dá. Que não tem diálogo. Que não vai rolar. Você pega e resolve logo. Que é melhor do que se estressar. Já aconteceu o caso de cliente comprar peça, gente. Olha. A menina vê aqui. E que nem uma peça que a gente não troca, né? Nenhuma loja troca. E tem loja que eu já fui. Que você chega lá falando que quer trocar. Eles vão olhar pra você e vão falar assim. Chama a gerente. Aí a gerente vem. Ah, eu quero trocar. Não faz troca. Vira as costas e vaza. E o que você faz? Você aceita, né? Então a gente precisa. Mesmo que você tenha loja em casa. Mesmo que você seja uma loja pequena. Você tem que se impor. Você tem que colocar suas regras. Você tem que ser pulso firme. Senão quando você vê que tá uma bagunça. E isso vai te levar à tragédia, sabe? Aí a pessoa veio. Me estressou, gente. Por causa de um biquíni da promoção ainda. Promoção é outra coisa que não se troca. A menina veio com biquíni. Gente, ela me pegou no dia de TPM ainda. Eu falei, fulana, me manda seu pix aí. Faltei fazer ela ficar com o biquíni e devolver o dinheiro dela. De tanta raiva que ela me fez. Falou que ia me levar na justiça. Que bababá, bababá. Falei, ó, fulana, eu vou trocar pra você. Eu vou te devolver seus 50 reais porque eu não quero me estressar. Mas nenhuma loja te devolve dinheiro. Pode ir em qualquer loja da cidade que nenhuma vai te devolver dinheiro. Ah, é porque eu conheço de lei, bababá. Falei, gente, que ódio. Fiquei nervosa, 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 nervosa. Tinha chegado de viagem. E a menina... E ainda eu fui bacana, que eu sou bacana com as clientes, né? Eu preciso delas. Tipo assim, não é porque só, porque eu preciso, porque eu gostaria de ser tratada assim. Aí a menina queria trocar o biquíni. Além de não trocar, ninguém trocar. Eu falei pra ela que ia trocar. Aí eu cheguei de viagem. A menina ficou me pressionando, gente. Eu com os fardos pra abrir. Ai, porque eu quero ver. Eu quero ver a saída que você trouxe. Porque se não for do jeito que eu quero, eu nem quero. Eu quero meu dinheiro de volta. Falei... Falei, tá bom, fulano. Me devolve meu biquíni aí e toma esse dinheiro. Cara, ela aprovou duas vezes a parte de cima. A sábana falou pra ela, ficou bom? Ai, ficou, ficou, ficou. Ficou sem peito, mas é assim mesmo. Ela aprovou, gente, a parte de cima. E depois começou a me incomodar querendo trocar o biquíni. Loquear. Loquear. E tinha outras pessoas querendo o biquíni. O que aconteceu? Eu perdi a venda do biquíni no dia da promoção. E fiquei com o biquíni ali. Mas é isso que eu tô falando pra vocês, gente. Vai ter muita gente boa, muito cliente bom na sua vida. Mas vai ter muitos clientes que vão vir pra te desanimar. Pra te colocar tristeza no coração. Ainda mais se você estiver começando. Por isso que eu falo. Às vezes eu vejo pessoas que não ficam rindo muito. Pessoas que são mais sérias. Eu sou muito arreganhada, sabe? Eu sou muito arreganhada, começa a conversar e bababá. Tem que ser assim. Mas na hora de ser sério, na hora de ser pulso firme, você tem que ser. Porque senão quando você vê o seu negócio vira bagunça. Bagunça. Vocês podem ir nas lojas grandes, nas grandes empresas. Eles são assim. Eles têm regra, eles têm lei. E eles cumprem as regras deles. Quando você vai numa loja de roupa, tem lá empregado, né? Tal jeito. É assim as regras da loja. E a gente faz o quê? A gente aceita. Não é? Então, é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre isso. Que ninguém conta, né? Na verdade, assim, é um assunto meio delicado. É um desabafo que eu tô fazendo pra vocês. E eu tenho certeza, ou acho que se você não passou, provavelmente você vai passar por isso. Mas faça a sua parte. Faça bem feito. Conversa com o jeitinho do seu cliente. Porque o cliente sempre vai ter razão. Mas tem cliente que você tem que demitir da sua vida. Porque tem cliente que suga a sua energia e não te faz bem. Então, assim, faça a sua parte. Trate o seu cliente com excelência. Dê o seu melhor pra ele. Mas se você precisar impor as suas regras, impor as coisas do seu jeito, Você tem que impor. Porque o negócio é seu. A luta é sua. Nada é de bombejada. Nada é fácil. Quem viaja buscar sabe o que passa. Quem pede mercadoria sabe o que passa. Quem vende, quem tá ali lutando pra pagar suas contas sabe o que passa. Então, se você deixar, gente, vira uma bagunça. Uma bagunça que só por Deus. Eu e a Sabrina direto da pé de guerra, né? Porque a Sabrina, ela quer ser mais durona. E eu já... Sabrina, mas tá precisando. Sabrina, tem que ser assim. Mas a gente vai se moldando. Mas na hora que eu não aguento, gente, Confesso pra vocês que eu meio que dou uma estourada, viu? Porque... Tem gente que não... E... Ai, ai, é sempre assim. Eu valorizo o trabalho da gente. É, gente. Isso que a Lária falou. Tem gente que não valoriza o nosso trabalho. Gente, olha esse aqui. É que a boca tá seca, seca, seca. Ai, gente. Máscara da cara na boca. Eu mereço. Depois vai lá reclamar pro vendedor da máscara Que a máscara estragou a boca dela. É desse jeito, gente. Tá vendo? Então é isso, gente, que eu tinha pra passar pra vocês. Na sua vida de trabalhar por conta É muito bom. É maravilhoso. Não vou negar pra vocês que é bom. Mas você vai ter muita coisa pra encarar. Muita coisa pra enfrentar. Não é só um mar de rosas, não. Não é tudo perfeito. Tem muito desafio. Muita coisa pra você aprender. E isso você vai aprendendo com o tempo. Antes eu não sabia dizer não pras pessoas. E o não, gente, é necessário você falar. É necessário você colocar suas regras. Claro que tudo diante dali do que tem que ser feito, né? Se eu tiver errada aí, gente, no que eu falei. Vocês comentam aqui embaixo pra me dar umas dicas também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do meu desabafo. Que a gente passa por perrengue também. Mas não pode desanimar, nem desistir, nem baixar a cabeça pra isso. Porque sempre vão ter pessoas enviadas de Deus e pessoas enviadas da onde não deveria vir, né? Pra atrapalhar nossas coisas. Mas não vai dar certo. Você tem que confiar em você. Ora, pede pra Deus. Fala, Deus, me ajuda. A pessoa tá me desaforando. Me ajuda aí. E tudo vai dar certo. Gente, conversa com carinho. Conversa com jeitinho. Fala suas regras. Fala, né? Ó, fulano, aqui no meu Instagram tá escrito. Assim, assim, assado. Vai dar certo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha dica aí. Da minhas ideias. E não desanime, gente. Porque Deus é maior. Tchau!